O Valtão, recentemente você fez uma turnê com a Oficina G3, que foi a turnê, participou o PG, o Duca, Juninho, Matheus Assato e o Jean, né? Sim. Queria que você contasse um pouco como foi esse retorno ali pra banda, fazer alguns trabalhos, teve aqueles vídeos, né? Foi, pô, furei já o disco ali de tanto ouvir. Sim. Muito foda. Cara, eu acho que Deus nos dá alguns presentes, né? E esse foi um dos presentes. O que é importante a gente falar é o seguinte, cara, que tudo aquilo que acontece aqui com a gente, e eu queria que você soubesse disso, isso já foi escrito na eternidade, tá ligado? Inclusive esse encontro nosso aqui, Paulinho, Juninho, isso é muito legal saber disso, né? Que Deus já preparou, já tinha preparado esse nosso encontro aqui. E é muito legal isso, porque depois que eu saí da banda, 2001, eu fiquei, houve um rompimento, né? E aí eu, se você não quisesse encontrar o G3, você procurava, não quisesse encontrar o voltão, você procurava o G3. Porque onde tivesse o G3, o voltão não tava, né? Eu procurava estar longe, né? E quase cinco anos antes, uma irmã, lá no Rio Grande do Norte, me chamou e falou, irmão Walter, Jesus vai te dar um presente. Olha que louco isso. Eu já contei isso algumas vezes, mas queria compartilhar isso com vocês aqui. E ela é uma pessoa muito humilde, né? Assim. E ela falou, e esse presente, ele me falou o que é, mas eu não sei o que é. E ele me disse pra falar isso pra você, que você ia entender. Eu falei, tá bom, irmão, mas pode me dizer o que é. Jesus vai te dar uma turnê. Você sabe o que é turnê? Ela meteu essa. Ela falou isso. Eu falei, não, eu sei o que é turnê. Ela falou, e você vai poder fazer essa turnê. E vai ser um presente pra você. E eu sabia disso algum tempo antes. Eu falei isso pro Jeff, que era o empresário da banda, e eu falei isso pra banda. E aí quando ele falou alguma coisa, eu falei, velho, eu vou dizer uma coisa pra você. Isso vai acontecer, porque isso já nasceu no coração de Deus há cinco anos atrás. Eu já sei disso. E quando aconteceu... Você só tava esperando a ligação dos caras. É, eu só não... É, eu não sabia que era com o G3. Eu não sabia se era com o Judas. Quando pintou a história e começou a formalizar, e os caras me procuraram, eu falei, velho, eu já sei isso. Deus já tinha falado através de um animal lá atrás. Então assim, o que é mais legal nessa história toda, cara, é que o homem pode fazer planos. A gente pode pensar, a gente pode idealizar um monte de coisas. Mas se não nasceu no coração de Deus, até pode rolar, mas não vai vingar. Agora, se nasceu no coração do pai, velho, nada e ninguém segura, tá ligado? Agora, o grande lance, o maior presente pra mim nessa história toda foi a forma como aconteceu e aquilo que Deus fez. Então pra mim foi um grande privilégio. Aí, em cima de tudo isso, o fato de rever os irmãos e aquilo tudo que aconteceu e poder compartilhar um pouco mais de tudo aquilo e poder ter oportunidade de vivenciar e de viver um novo, sabe? Porque o cara que veio pra essa turnê, quando eu falo cara, eu digo de mim, não era aquele voltão que viveu nos anos 2000, né? Deus me deu o privilégio de mudar e de ser transformado e eu tenho sido transformado dia após dia e eu pude compartilhar e viver isso com os meus irmãos, né? Uma reconciliação ali, né? É, um tempo, é. É, mas assim, eu vi e eu vi deles isso, né? Que legal. E isso pra mim foi um grande presente. Agora, o bônus track dessa história, que Deus sempre nos dá um bônus, né? Dá algo mais do que a gente pode imaginar, é o tal do japonês, né? O Matheus é alguém que realmente foi... É alguém que, muito mais do que um ótimo músico, muito mais do que um cara super talentoso, é alguém que, cara, me impressiona por quem ele é como pessoa, né? Então, assim, nas pequenas coisas, desde a doçura, no tratar e de, sabe? Então, assim, foi muito bom viver e compartilhar e viver esses momentos, não com o guitarrista, não, mas com a pessoa, Matheus Assato, pra mim foi um privilégio. Sensacional, né? Foi mais um bônus track aí, daqueles, sabe? Super, super bônus track, conviver com esse irmão que é muito querido e pra mim é um privilégio. Que legal, cara, deve ter sido um... Foi animal, foi top. Que legal. E o lance dos vídeos que vocês fizeram, que vocês lançaram, né? Ele vive, teve várias músicas ali. Isso foi na live um ano antes. Ah, legal. Ele não tinha saído em turnê ainda. Não tinha saído. Era pra ter saído, mas por causa da pandemia não aconteceu. Isso foi na live do tempo. A turnê foi a turnê do Humanos, junto com o Tempo, né? Legal. E vocês fizeram muitos shows, assim, foi quanto tempo essa turnê, Montão? Acho que foram praticamente dois meses, né? Foram 30 shows. Que legal. Foi bem legal. Sensacional. Um tempo maravilhoso. Bora relembrar, então. Bora. Ele vive nessa versão aí. Nessa versão junto com o Matheus, né? TG, Matheus Assato. Sensacional. Um privilégio. Bora. Vamos fazer esse som aí. TG, Matheus Assato.